Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, né, agora mais tranquilos, né, depois do desespero aí de ficar sem comida e sem água um tempão, mas agora estamos tranquilos, tem bastante comida já guardada, né, tem água, já uma fonte de água ali meio que garantida, né, mas a gente vai melhorar, vai melhorar ainda essa situação da água, vai melhorar muito ainda essa situação da água, né, para que ela se torne automática, a gente não precisa mais se preocupar realmente com água mais, mas a comida é o seguinte, né, o peixe, os peixes, na verdade, né, que foram pescados, todos esses peixes aqui, eles vão estragar, né, se eu não tomar algumas providências aqui, eles, em algum momento, eles vão acabar estragando, o peixe, todos os peixes, se eu não me engano, eles estragam, eles estragam não, eles começam a ficar ruins a partir de 4 dias, que é bastante tempo, eles estragam realmente após 8 dias, e aí eles deixam você doente, né, se você consumir, eles deixam você doente, então, é, a gente tem aqui pelo menos 7 dias, né, para conseguir uma maneira de armazenar esses peixes aqui de uma maneira adequada, tá, mas fora isso, tem uma mecânica, é, dentro da parte dos alimentos, né, que é, que diz respeito, aqui a parte das habilidades, estamos falando da culinária, que no momento aqui eu tenho 26 de XP na culinária, e eu já li o primeiro livro, né, isso aqui é muito bom, a culinária era muito boa, você elevar ela até o nível 7, pelo menos, porque com o nível 7, você pode incorporar, é, alimentos que estão podres, né, alimentos estragados, você pode incorporar nas receitas, é, sem ter problema nenhum, tá, que a receita vai ficar boa, abaixo do nível 7, não dá, abaixo do nível 7, a receita inteira vai ficar podre, mas com o nível 7 em diante, você pode, realmente, utilizar, é, coisa podre, e como é que faz para upar, Marcelo, a culinária? Bom, é, se não me engano, só tem duas formas, eu acho que é processando alimentos, né, cortando ali com a faca, né, fazendo, é, transformando alimentos, né, em outro tipo de alimento, com faca, acho que é só com faca mesmo, e preparando alimentos, né, deixando os alimentos prontos, por isso que eu tô com a culinária aqui de 26, foi muito provavelmente por causa dos peixes que eu assei, agora, por exemplo, se eu vier aqui nesse, é, nessa perca aqui, grande aqui, ó, que ela tá dando 45 de diminuição de fome, se eu clicar com o botão direito nela, eu tenho a opção aqui de fatiar filé, se eu colocar tudo, ele tá dizendo que ele vai fatiar todos esses peixes aqui também, que não é um bom negócio pra gente, tá, porque o peixe, ele demora 8 dias pra ficar podre, o filé demora 2, tá, o filé do peixe demora 2, então a gente tem que deixar esses peixes aí o máximo de tempo possível, é, dessa forma, né, de preferência resfriar eles, né, mas no momento ainda não tá sendo possível, e... e fatiar eles só na hora de usar, filetar eles, né, na verdade, só na hora de usar, então a gente vai filetar esse cara aqui, ó, vamos filetar só ele, ó, percebam que o peso dele é 9.17, certo, o peixe completo, ele vai passar pro inventário principal, cadê? Cadê? Aqui, ó, aqui, ó, 9.17, agora eu vou filetar ele, ó, filetei, ele se transformou em 2 filés de 4.13, e o peso total ficou em 8.25, isso significa que filetar os peixes, né, transformar eles em filé, dá uma diminuição, uma redução boa de peso, né, quanto maior o peixe, maior vai ser a diminuição do peso, tá, então é interessante sim andar com os filés do peixe, caso você queira usar o filé, né, pra, como fonte de alimentação, e aí ele se transformou aqui em 2 filés que diminui 25, né, só que pesadíssimo, tá, mas você não vai morrer de fome, tá, então eu vou comer um aqui já, pode comer inteiro, que vai dar 22 aqui de fome, né, eu tô com 77, vai encher quase tudo ali a alimentação, tô com as meias aqui, e sapatos que foi da pesca, né, jogar fora isso aqui, deixa eu comer primeiro, aí, pronto, tô alimentado agora, sede, como é que tá aqui? Eu tenho uma garrafa de uísque vazia, e a garrafa tá pela, um pouco menos da metade aqui, beleza, então, alimento, eu tô ok, tá tudo certo, qual que é a minha ideia aqui nesse episódio? É ir buscar o nosso gerador de energia, deixa eu abrir aqui o mapa aqui, que ele está aqui, ó, ele está na edícula que tem nessa casa aqui, então o que eu vou fazer? Como eu já vou ter, isso aqui já não tem mais nada, isso aqui, ó, pode ir, ah, eu tô sem a caneta aqui, mas eu tenho que marcar um X aqui e aqui também, ó, mas beleza, é, a gente vai ter que ir lá de qualquer forma, só que lá tem muito zumbi, eu não vou conseguir lidar com a quantidade de zumbi que tem lá, então o que eu vou fazer aqui, eu já vou equipar aqui o machete aqui com o principal, vou jogar essa lança aqui no chão, vou jogar outra lança no chão também, a faca eu vou jogar no chão, certo? Eu acho que os zumbis quebraram aqui o meu, minha cordinha de descida aqui, com a meia eu posso criar corda improvisada, mas precisa de duas, né? Precisa de duas, cadê a meia? Aqui, ó, criar uma corda improvisada, acho que eu tenho outra em algum lugar aqui, eu lembro de ter feito algumas e ter deixado ali, ó, já vi, aqui, ó, cordinha improvisada, vem para o meu inventário e aí eu crio de volta a corda lá de novo, deixa eu só pegar um prego aqui, precisa de prego, né? Deixa pelo menos um prego, não precisa de martelo, tá? Só precisa do prego mesmo. Deixa eu pegar, deixar um, uns dois pregos na mochila. Não consigo puxar um só, não? Ah, tá, pensei que o jogo não ia deixar eu puxar, tá bom, dois preguinhas aqui, ó, deixando a mochila. E aí eu vou refazer aqui minha escadinha de descida de volta. Tô um pouco cansado já. Colocar corda de fuga, ó. Tá vendo? Ele não usa o martelo para colocar a corda, é só o prego mesmo e a... O bicho é bruto, o bicho bate com a mão. E aí o que eu vou precisar levar também para lá? Ele gasta um prego só, não são dois. É, duas cordas e um prego. Eu quero levar para lá o coquetelzão molotov. Porque lá a gente vai fazer uma baguncinha. Colocar aqui o coquetel. Beleza, o isqueiro já tá comigo, mas meu isqueiro tá no osso, hein? Acho que eu vou até trocar de isqueiro. Cadê? Tinha outra aqui em algum lugar. Aqui, ó. Já vou deixar esse aqui, aqui. Deixa eu já equipar o coquetel molotov na mão principal. E o isqueiro que tá zoado na mão secundária, que aí já gasta ele. Na mão secundária. Assim. Opa, tá gastando isqueiro aí, Zé? Como é que ficou esse isqueiro aqui em termos de combustível? Dá pra tacar um molotov? Pelo menos dá. Perfeito. Então aqui eu já tô praticamente pronto pra maldade. Deixa eu tirar aqui. Aí, pronto. O que mais que eu vou precisar levar? Acho que mais nada. Eu tenho comida. Eu preciso só pegar água ali fora. Só que já é duas e vinte. Se eu for pra lá, eu vou... Vai ficar muito tarde. E eu vou acabar queimando o zumbi lá durante a noite. E é horrível durante a noite. Então eu vou deixar só pra ir no outro dia. Comida tem, né? Tá tranquilo. Então não preciso me preocupar. Vamos meter o shape aqui. Dizer que pra largar essa mochila no chão. E já lançar aqui aqueles burpees brabo. Toma. Vai. Treina aí, meu filho. Certo? Três da tarde. Eu não vou ir pescar agora. Não tô preocupado porque eu tenho peixe ali. Tem um peixe que vale cem ali de alimentação. O bicho é brabo. Deixa eu dormir agora. Sim. Tudo aqui a gente vai aproveitando. Esse tempo que eu tenho aqui, ó. Tô quase upando a aptidão física cinco já. Já tá pertinho. Vamos lá. Mais uma... Mais uma sessão. Toma. Oito e meia da noite. Acho que só essa dormida vai ser o suficiente, hein? Aí, dormir. Perfeito. Uma e dez da manhã. Não, tá muito tarde ainda. Vai demorar muito pra amanhecer. Vou lançar mais uma sequência de exercícios. A sede, ó. A sede do menino. Beleza. Duas da manhã. Acho que mais uma dormida é o suficiente. Bom, então vamos lá. Beleza. Cinco e dez da manhã. Deixou eu equipar minha mochila nas costas. Nesse garfo de jardinagem... Eu vou ficar com ele que provavelmente eu vou repor ali as discas da... Das armadilhas. Então deixa ele aqui, tranquilo. Tô sem água nenhuma. Ah, ele desequipou o coquetel molotov. Pode equipar de novo, meu filho. Equipa aqui. Cadê o isqueiro? Aqui, pô. Equipa na mão secundária. Não vai equipar aceso não, né? Aí, boa. Certo? Mochila nas costas. Sede. Fome. Fome não mata agora, ó. Comer tudo. Pesado, né? Quatro quilos, pô. Já vai amassar quatro quilos de filé de peixe. É complicado. Tô alimentado. Deixa eu já pegar aqui uma comidinha ali pra fazer ali fora. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de peixe aqui. Eu tenho esse aqui que dá 14, 6, 7, 17... Esse aqui de 21 centímetro. Dois quilos e pouco. Trazer ele pra cá. E aí eu aço ele e ele vai subir essa quantidade aí de fome que ele mata. Acho que vai ser o suficiente. E a sede assolando o cidadão, né? É... Acho que é isso, né? O que mais? Como é que tá a minha situação aqui? Eu acho que aqui já foi já. Deixa eu remover essa bandagem. Acho que já curou a queimadura. É isso? Queimou mesmo? É, curou mesmo. Tá tudo certo? Deixa eu jogar o pano fora, né? Não, deixa ele aqui comigo pra usar ele como combustível. Tem zumbi aqui? Não posso esquecer que eu tô com o molotov na mão. Bom, a água eu acho que eu já tenho aqui, né? Eu só preciso esquentar esse filé. É isso. A panela tá cheia, ó. Lá vem o zumbi, droga. Veio dois, na verdade. Esse aqui veio com uma faquinha, não. Com o telo, né? Muito bom. Gostei. Vou usar bastante. Cadê? Com o telão, ó. Tá meio zoado, mas ok. Deixa eu já jogar no chão aqui pra não perder ele dentro do corpo do zumbi. Vem mais? Seis e dez da manhã. Pode vir, tia. Tá convidada pra festa. Toma. Toma. Vai. Aquele abraço. Próximo. De manhãzinha assim, o cara tá tranquilão, né? De manhã é tudo nosso. Alguém atrás? Não. Tudo certo. Vamos lá. Vamos acender isso aqui. Acender com a camisa. Quinze minutinhos. Só que não é o suficiente pra assar o peixe, ó. Acho que precisa de uns 20 minutos pra assar esse peixe. Jogar pra cá o peixe. Despejar água na garrafa de uísque. Olha lá o peixe, ó. Já já ele vai mostrar que começou a assar. Esvaziando. E despeja na garrafa de uísque. Pô, não vai ter água o suficiente. Ah, o fogo apagou. Maldito. Tá, deixa eu colocar um pouco de coisa aqui. Adicionar. Combustível aqui. Pode pôr esse... Aí vai dar agora. Perfeito. Perfeito. O pano sujo não dá pra usar pra acender, não? Fui trollado todos esses anos? Acender com a bermuda. Tem oito isca aqui, ó. Nem tinha visto que tinha tudo isso. Caramba. Pra comer tudo isso aí já... Vai ajudar bastante já na fome aí. Olha lá, cozinhando as isca, ó. Perfeito. Isso aqui já dá uma fominha boa já, ó. E esse aqui vai demorar um pouquinho ainda pra cozinhar. Sobrevivente, pô. Já ninguém é um sobrevivente. Ele se vira. Precisa esperar terminar aqui. Deixa eu ver como é que tá. Não, peraí. Deixa eu ficar perto aqui da comida aqui que... Não vou dar esse vacilo, não. Vai ir de menos 17. Pra quanto? Vai dar uma subida boa na quantidade de fome que mata. Acho que é 10%, né? Foi pra 22. Olha lá, o pei culinária. Certo. Vem pra mochila esse peixe. Tá comigo ainda a panela? Tá comigo, pô. Colocar ela no chão já pra ela ir enchendo se chover. E eu acho que eu tenho água o suficiente pra... É. Tem essa garrafa vazia aqui que não encheu. Então vou largar ela aqui. Muito peso. Certinho. Deixa eu dar uma olhada agora aqui. Nas armadilhas. Deixa eu ver se tem que repor a isca aqui. Deixa eu ver. Acho que não pegou nada porque eu tava por aqui, né? Então nem adianta eu... Eu vou só cavar o buraco. Pra pegar as minhoquinhas aqui. Eu vou sair daqui agora. Ai, meu filho. Olha que tem zumbi aqui. Fica vacilando aí. Você vai ver só. Tem zumbi aqui. Já ouvi o gemido já. Quantas minhocas eu peguei. Nenhuma. Pô, parece que diminuiu a chance de pegar minhoca. Antigamente era mais fácil. Tem uma habilidade específica, né? Minhoquês. Olha lá. Sabia que o cara ia vir. Mano, é oito da manhã. Deixa eu ir embora que eu vou ter que queimar zumbi. Então... Matar essa tia aqui. Vai pra lá. Vem você. Toma. Morreu. Você vai no pisão. Morreu também. Caiu alguma coisa? Nada. Ô, boiadeiro. Toma. Toma. Ah, não morreu. Beleza. O que você tem pra nós, boiadeiro? Nada também. Depois eu vejo as armadilhas, mano. Agora eu preciso ir lá que... Posso ficar vacilando aqui, não. Pior que tem ainda por cima neblina, né? Pra ajudar. Ó, tem zumbi ali embaixo já me esperando. Eu já até chamar eles. Vem pra cá, vem pra cá. Aí, vem. Vem com o pai. Eu já equipar esse molotov aqui na mão primária. Que vai ser... Hoje é dia de maldade. Isso, bora. Só seguir. Porra, logo hoje tinha que ter neblina. Ih, o carro morreu. Vai. Ô, não faz isso comigo não, Franklin. Você já tá pedindo arrego já? Dá uma dessa não, mano. Nossa, quantos zumbis. Esse morreu. Toma. Esse morreu. Toma. Essa morreu. Toma. Virar por aqui. Sai da frente. Sai da frente que eu tô passando. Certinho. E é nessa casa aqui. Não, é na próxima. É aqui, ó. É aqui. Eita, pô. Tem muitos zumbis. Desliga o carro. Desce e corre. Porra. Vai em pé, né, Marcelo? Por que você tá agachado? Você não quer fazer barulho? Eita, de frente não. Ô, louco. Vem, 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 vem. Eu quero queimar eles, tá? Eu poderia simplesmente só tentar vir aqui e pegar o gerador e ir embora. Mas eu quero dar uma olhada naquela última casa que falta. Tem uma casa ali em cima com o telhado reto. E falta dar uma observada nela. Então eu vou matar os zumbis aqui dessa vizinhança. Ó, mas tem muitos zumbis aqui, pô. O que que tá acontecendo? Ô, louco. É a área de alta densidade demográfica. É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos fazer a maldade. Deixa eu dar um pinote aqui. E tacar o molotovão pra lá. Toma. Pode começar a morrer, gente. Explodiu. Perfeito. Tem gente pegando fogo já. É ótimo. É o que eu queria. É o que eu precisava. E agora, né? Procedimento operacional padrão. Eu vou evitar passar muito perto ali da casa ali, que eu não quero que queime a edícula ali. Mas, a princípio, deu certo aqui. Já estão pegando fogo. E agora é atrair o máximo de zumbi possível aqui das redondezas. E ficar andando aqui nas diagonais. Pra lá. E pra cá. Né? Desce um na diagonal e sobe um reto. Desce um na diagonal e sobe um reto. Padrão. Né? Tem que dar o espaço aqui pros zumbis te alcançarem. Tranquilo. Só não deixa os zumbis que estão pegando fogo chegar muito perto de você. Porque você pode se queimar. Aqui, ó. Aqui é tranquilo. É essa casa aqui que eu quero dar uma olhada nela também. Enquanto mais zumbi eu trouxer pra cá, melhor. Não, Marcelo. Aí você... Não faz isso não. Sai pra lá. Ok. Aí, ó. Boa. Eu quero ver essa casa aqui ainda hoje. 9,50. Acho que dá tempo. Acho que tem uma chance aí da neblina passar, tá? Ou não. Vixe, o... A música do jogo já começou até a falhar. Cada quantidade de zumbi que tem renderizado. E aqui a gente mantém o processo, tá? Só... Na maldade. Podia trazer os zumbis que estão aqui embaixo, né? Deixa eu tentar trazer eles aqui, ó. Os que estão perto da casa. Pode vir, gente. Aqui, ó. Se eu gritar aqui, ó. Eles vão tentar vir pra cá, tá? Então eu tenho que passar aqui mais uma vez ainda depois. Sai de perto da casa. Sai de perto da casa. Meu Deus do céu. Tem muitos zumbis. Eu vou ter que passar ali mais uma vez, tá? Esse grito que eu dei vai atrair os zumbis que estavam longe pra cá. Então quando eles chegarem ali e não encontrarem nada, eles vão ficar parados. Então eu tenho que passar mais uma vez pra fazer a verificação. Né? Essa casa aqui eu não lembro se eu fui. Então deixa eu já gritar aqui e chamar os zumbis. Esse esquema, ele gira em torno disso, tá? De você gritar e passar de novo pra conferir. Se você só gritar e passar uma vez, você se lascou. Porque quando você voltar lá vai ter zumbi. Só na maciota. Sempre tem um perdido, ó. Vindo de frente, ó. Vagabundo. Vixe, a música até falhou. É normal, tá? Se você estiver jogando e você fizer isso aqui, a música falhar. É, porque tem muitos zumbis renderizados. Aí o jogo começa a pedir arrego. Mas aí é do próprio jogo mesmo. Passa por aqui. Passa por aqui. Ó, tem zumbi perto da casa lá pegando fogo, ó. Vai daí, mano. Vai daí. Aí, beleza. Tá tranquilo. Tá longe da casa aqui. Perfeito. Tá? Mandar eles passarem perto da cerca, né? Quando é uma grande quantidade assim. Que eles já vão quebrando a cerca pra você. E já fica disponível, né? Aquelas tábuas. Pra você passar depois e pegar. Né? Um monte de tábua tá aí no chão. Tábua e prego, ó. Que é tudo das cercas quebradas. Tem vários peixinhos aqui pra ir comendo, né? Comendo aqui na manhinha. É o petisco, né? Vai petiscando. Fresco e cozido. Muito importante. Ó o peixe na mão dele. Ó lá o peixe na mão. Ó, calma. Se quiser ninguém, rapaz. Me respeita. Pronto. Já deu uma diminuidinha aí na fome. Bom, agora aqui, né? Só aguardar. Ó, então. Agora aqui é o momento que eu já começo a, né? A focar num ponto específico aqui. Eu não preciso mais ficar dando giros tão grandes assim. Né? Eu vou tentar focar mais aqui perto dessa região aqui. Que eu quero entrar nessa casa. Então, tá vendo? Tá chegando zumbi ainda. Então, é um processo que ainda vai demorar aqui mais umas 5 horas do jogo. Pelo menos. A neblina já tá passando. Só tem mais 3 cidadão aqui atrás de mim. Os malditos apareceram no finalzinho, mano. 3 da tarde. Tá bom. Foi um tempo até que recorde, eu diria, pra fazer a limpeza aqui. Porque geralmente tava demorando bastante, né? Mas não parece que veio muito zumbi de longe, não. Comer mais um peixinho aqui. Talvez eu consiga até matar esses 3 aqui na situação atual, viu? Melhor do que esperar eles queimarem até o final. Deixa eu ver, gente. Vamos ver. Toma. 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 Né? Dá uma acelerada no processo aqui. Aí, ó. Deu pra dar um adianto aqui, ó. Que eles vão queimando e vão apanhando, ó. Morreu. Venha. Morreu. Venha. Pronto aí, ó. Show de bola. Agora vamos dar uma olhada no que tem nessa casa. Né? Já enrolei demais, já. Eu tô sem lápis aqui pra fazer marcação. Mas talvez tenha alguma caneta, alguma coisa dentro da casa. 3 e meia da tarde. Dá tempo de fazer tudo aqui. Na manha. Ó a cozinha me esperando. Tem zumbi dentro? Carpintaria 2. Putz. Tinha um livro de carpintaria 2 aqui, mano. Tão perto. E eu fui lá do outro lado buscar. Ah, também eu não sabia. Não tinha como. Revistinha. Tá. Ok. O que que temos aqui? Vamos abrir aqui pra ver se tem alguém. Não. Tem meia aqui. Nada aqui. Nada aqui. Mas tem as portas fechadas. E aqui, o que que nós temos? Ó a janela quebrada. Mano, não vou nem atravessar pra ver o que que tem lá do outro lado. Deixa lá. Na cozinha, cozinha, cozinha. O que que tem aqui? Aqui é a lavanderia, né? Ah, o banheiro. Aí, ó. Posso beber. E encher tudo. É a verdade que eu só trouxe uma, né? Então, não tem muito pra encher, não. Diladeira. Queijo processado. Não dá pra usar como isca, se eu não me engano. Depois que tá podre, não funciona. Mas eu vou levar só pra desencargo de consciência. Milho congelado, costela, tudo podre. No fogão, nada. Temos uma garrafa d'água aqui, né? Acho que eu vou ficar com ela, viu? Agora eu tenho bem mais força do que eu tinha antes. Eu vou ficar com essa aqui dentro da mochila. Uma pra começar a andar com duas garrafas d'água. Pano de prato. Uma grelha. Uma caneca. Apesar que eu vou começar a trabalhar com cozinha também. Agora acho que eu já vou levar essa grelha, tá? Põe ela na mochila. E aqui nós temos nada. Canequinha. É. Realmente não tinha nada na casa mesmo. Ah, tem aqui ainda. O que nós temos aqui? É... Bota... Essa bota é pior do que a que eu tô. Tá. Uh, um taco de beisebol. Opa, peraí que agora a gente começou a conversar aqui, gente. Calma aí, deixa eu arrastar isso aqui pra cá. Esse taco de beisebol vai ser interessante. Porque eu vou meter um prego na ponta dele. Eu não tenho prego aqui comigo. Acho que já dá, não dá? Não, precisa de mais pregos, eu acho. Tá, beleza. Taco de beisebol em top. A arma tem um crítico altíssimo. Um fator de crítico, na verdade, né, dela. É altíssimo, se não me engano. Show. Valeu muito a pena. É... Tá. Ok. 4 e 40. Dá tempo de... Tinha nada aqui, né? Eu não trouxe nada pra desmontar as camas. Eu não preciso mais também dessa XP. Beleza, vamos lá buscar o gerador. E vazar daqui. Na manha. Tem zumbi ali? Ele tá ali, o gerador. Eu tenho que carregar ele até o carro. Certo mesmo era eu levar o carro mais pra perto, né? Se não, eu vou me machucar todo carregando esse gerador. Ó o zumbi ali. Que malandro. Olha, ia logo dois. Acho que eu tô em condições de combate ainda, eu acho. Aí, fica em cima dele que é GG. Droga. Não morreu? Como é que tá a situação, hein, mano? Fica aí, não mandei levantar. Pô, essa casa eu já revistei. Ah, foi aqui que eu achei o manual de gerador, né? Opa, livro que é? Caça 3. Pior que eu não achei nenhum. Ih, tá vindo um monte de zumbi aí, mano. Me alimentei ali, pensando em ir embora já. Tem ninguém vindo por... Ai, tá vindo muitos. 3 dá pra conter. Toma. Cai, 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 cai. Não caiu. Tem que derrubar um. Aí, um caiu. Dois caiu, beleza. Vai, vai, vai pra trás, vai pra trás. Droga. Boa. Daninho, zerro ela, né? Aí, esse aí tomou um crítico. Boa. E caiu. Beleza, os três controlados. Vou bater até quebrar agora o machete. Toma. Toma. Mais alguém? Flávio. Tô bem alimentado, tá tranquilo. Tô cansado, tem mais zumbi ali, ó. Né? O fogo é pra se livrar do excesso, né? Olha que filha da mãe. Toma. Toma. Droga. Veio muitos. Boa, veio muitos mesmo. Tem que controlar aqui, ó. Da rua eu acho que não vem nenhum. Mas fica em cima dela. Vai, mano. O cara não mata ninguém, hein? Matou. Não, sem morder. Sai pra lá. Morder teu pai na bunda. Toma. 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 Empurra. Toma. Empurra. Toma. Empurra. Morreu. Fica aí. Toma. E é tranquilo. Aê, pô. Se quiser ninguém, pô. Me respeita. Mesmo cansado, ó. Já consegue... Opa! O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Sai pra lá. Te vi. Malandro. Esse morreu. Esse eu piso em cima. Droga. Levantou. Peraí. Deixa eu empurrar você. Caramba, esse machete é infinito. Aê. Fica aí. Nossa, tomou 135 de dano. Vai escurecer, hein? Esse machete é infinito. Aê, ainda tem uns 20% ainda. Será que agora tá tranquilo? O que você tá batendo aí, meu filho? Eu tô aqui, ó. Ah, cai aí. Mas é... É perigoso ficar na esquina assim, hein? É bem perigoso. Olha aí, ó. Tá vendo onde o zumbi veio? Bem da esquininha. Esse morreu. Bom, da rua eu acho que não vem ninguém, como eu já falei, né? A diminuição de dano é muito grande, mano. Cansaço. Aê, caiu. Caiu mais um. Fica aí. Vai pra lá. Quebrei a coluna de um ali, ó. Vai pra lá. Toma. Morreu. Sai pra lá, filha. Ela tá querendo pegar meu pé. Morreu. Ela quer pegar meu pé. Socorro. Aí. Tem alguém atrás? Não. Eu não faço a dessa, não, Marcelo. Pronto. Resolvido. Vai pra lá. Fica em cima dele. Sai pra lá. Vai levantar, não. Caramba, hoje foi dia da matança, hein? Aê. 7 e 20. Ainda bem que não escureceu, né? Como tá no... Primavera, né? Tá na primavera. Demora um pouco mais pra escurecer. Tem alguém aqui dentro? Só o meu gerador. Agora eu posso pegar e ir embora. Vou ir correndo, que eu sou brabo. Nossa, eu vou me quebrar todo. Vai, entra aí, mano. Deixa eu botar o gerador aqui, ó. Vai, põe. Aí. Nice. Gerador no carro. Bora. O dia foi intenso hoje, viu? E detalhe, né? Eu tenho que voltar pra casa em segurança ainda. Então os zumbis que aparecerem aqui atrás aqui, eu vou ter que fingir que nem vi. Bora. Faz a curvinha fechada aqui. Nossa, só o tanto de zumbi que tem aqui pra ajudar. Mas eu vou ignorar, tá? Vou ignorar. Vou ignorar, vou ignorar. Ih, a árvore. Aqui, ó. Só vou desligar o bicho. Descer. E ir direto pra cordinha reserva aqui, ó. Aí, boa. Ufa. Não sei. O gerador tá lá. Agora eu preciso lidar com esse monte de zumbi que eu trouxe pra cá, né? Mas agora é tranquilo, por quê? Porque eu posso descansar, né? E amanhã é outro dia pra dar-lhe um cacete nesses zumbis. Mas eu consegui voltar pra casa, são e salvo. Ainda sobrou, acho que umas iscas aqui pra comer. E tem um peixe inteiro aqui que dá 22. Ah, as iscas acabaram. Trouxe um livro de caça, ó. Volume 3. E um tacão de beisebol pra colocar uns pregão brabo nele. Cadê? Onde eu coloquei os livros? Tá aqui, ó. É, o caça 2, falta o caça 1. Ah, eu tenho medicina volume 1 aqui, pô. Agora que eu vi, ó. Dois pés de cabra. Tá, vamos colocar os pregos nesse taco de beisebol, porque o machete já tá chegando o fim dos dias dele. Acho que eu preciso do martelo, né? Preciso do martelo, acho. Preciso que ele esteja no recipiente principal. E preciso de pregos também. Traz pra cá. Calma. Cadê os pregos? Cadê os pregos? Não sei quantos pregos vão. Trazer todos pra mão, vai. Aí, acho que isso aqui já é o suficiente. Vamos ver. Aqui, ó. Criar taco de beisebol. São 5 pregos, por isso que não tava dando. São 5 pregos e o martelo, ó. Toma, me respeita. Certo. Por que que eu tô com a serra de volta? Pode jogar a serra aí, mano. Tô fazendo carpintaria agora. Martelo. Os pregos também posso jogar aqui por enquanto. Me exercitar. E dormir. Porra, deu tudo bem, hein? Foi um bom desenvolvimento aqui hoje. Gostei. Descolei a água. Não. Tira a mochila, porra. Ele não joga a mochila no chão, mano. Dá uma raiva. Vai. Gasta aí esse restinho de energia. Perfeito. Dormi. Ai, que alívio. Como é bom dar tudo certo. Perfeito, galera. Finalizar por aqui. A gente continua no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri